E olha, eu vou conversar agora com o doutor em fitopatologia, o Ricardo Casa, que está aqui conosco, vai falar sobre algumas pragas, algumas doenças que atingem a cultura do trigo. O trigo é muito importante no sul do Brasil, também no sul do estado de Mato Grosso do Sul, doutor Ricardo, e nós temos aqui uma publicação, inclusive, que o senhor faz parte, um dos compositores dela, no qual se traz algumas dicas, algumas informações muito importantes para o produtor. Como que tem sido feito o combate a essas pragas na cultura? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. A cultura do trigo é amplamente difundida no sul do Brasil. E por alguns anos nós tivemos uma certa redução de área cultivada, e agora há uma expectativa muito grande de nós aumentarmos a área cultivada e termos aí uma produtividade satisfatória para toda a cadeia triticultora, que é o Brasil praticamente um grande importador de trigo. No que diz respeito às doenças do trigo, há muitos anos existe pesquisa, existe muito trabalho de difusão de informação, de extensão, que envolve instituições públicas e privadas. Por exemplo, hoje eu estou aqui representando a universidade, junto com a empresa Biotrigo, da onde nós estamos fazendo parcerias, junto também com outras instituições, principalmente para estreitar, fazer uma relação um pouco mais próxima entre aquilo que é gerado na academia, dentro de uma universidade, dentro de uma pesquisa e aquilo que é posicionado para o produtor rural, no caso, o triticultor. Então, de certa forma, existem muitas informações de como você pode manejar ou fazer as estratégias de controle de doenças. Mas isso está, às vezes, informado em algumas indicações técnicas e que, de certa forma, também o produtor tem pouco acesso. Ou seja, não é pela dificuldade do excesso, mas também, às vezes, a assistência técnica tem certa dificuldade em interpretar. Os anos não se repetem, as safras não se repetem, as cultivares mudam, variam e o ambiente varia. Como os patógenos têm uma sensibilidade muito grande com relação ao ambiente e os sistemas de cultivo, nós temos doenças que são frequentes, praticamente todos os anos ocorrem na triticultura, seja do Brasil, do sul do Brasil, do centro do Brasil, do centro-oeste do Brasil, hoje nós temos trigo praticamente cultivado em várias regiões brasileiras. E as estratégias, algumas, são definidas já nesse momento. Estamos numa feira, praticamente de verão, onde nós estamos com estandes de cultura de trigo para passar informações prévias. Então, o produtor tem uma grande oportunidade, assim como um assistente técnico, um agrônomo, um agrônoma, de vir aqui até trocar alguma ideia de como vai iniciar esse cultivo. Separar o cultivar, escolher uma cultivar que isto é inerente para várias doenças, existem informações hoje seguras que você pode escolher uma cultivar que se adapte à região, que vai ter maior ou menor sensibilidade. Você pode definir estratégias de escolha de sementes, de fazer uma análise de sementes, de definir um tratamento de sementes para manejar quais patógenos você, por exemplo, está associado à semente que pode ocorrer em determinada flora. Você define um sistema de rotação, um sistema de rotação e também alavancar, por exemplo, monitoramentos. Nós trabalhamos muito com a parte de monitoramento de doenças a nível de campo para passar que o engenheiro agrônomo, que é agrônoma, tenha tomada de decisão. Todo o cultivo agrícola, seja de uma cultura de verão, como o milho, uma soja, ou o cereal de inverno, como o caso do trigo, ele passa por tomar as decisões. E no que diz respeito ao controle de doenças, uma das estratégias seria, por exemplo, o uso de controle químico ou controle biológico. Mas a definição de quando você vai fazer a aplicação, como você vai fazer o início, as repetições, ela passa por uma informação que já está disponível, inclusive nas indicações técnicas da cultura do trigo. Então, isso valoriza que nós temos que ter hoje, o produtor rural, principalmente o triticultor, tem que ter a ciência de que existem informações, ele tem que buscar essa informação com quem é o detentor de uma cultivada, o detentor de uma variedade, uma empresa de defensivos, por exemplo, e as próprias instituições. Eu faço parte de uma instituição pública. Nós temos que ser cobrados pelos senhores que estão me ouvindo, senhores, para passar a informação. Então, o que nós temos hoje aqui, que é um guia de campo, é um guia resumido, de bolso, mas é muito prático, simples, para estudante, para produtor, para engenheiro, que ele pode tirar algumas dúvidas prévias ou durante o cultivo. Mas isso é de forma simples, assim como existe, às vezes no celular, não sabe? Mas o papel, em muitas situações, você tem um acesso, você tem uma facilidade. E, em caso de dúvida, consulte, chama o agrônomo, o agrônomo não aceita tudo muito fácil. Nós podemos acertar as coisas muito fáceis. Ou seja, existe um custo de produção, e existe uma rentabilidade que o triticultor vai ter que buscar. E isso é o que nós temos que fazer hoje, com antecedência, com uma prévia. E, por isso, um dia de campo destes, fantástico como é a Expo Direto, e essa oportunidade de vir trabalhar com culturas de cereais de inverno, que nós vamos iniciar o cultivo em breve. Doutor Ricardo, e esse início de cultivo em breve, ele está muito ligado também a um momento que nós temos no mundo geopolítico, que acaba impactando também na economia. Se a gente pegar e imaginar que Rússia e Ucrânia, grandes produtores mundiais, estão fora do mercado, a Argentina, lá, o produtor não está comercializando o seu produto, está segurando um pouco. E hoje nós temos soja no ambiente internacional, o trigo no ambiente internacional, com preço de soja, chegando até 13 dólares o bushel, na cotação entre ontem e esta terça-feira. Então, ter esse cultivo de maneira acertada, e atender esse mercado interno, até por uma questão social, que é fundamental, mas principalmente econômica, para o produtor, passa a ser fundamental. Perfeitamente. Lembramos que a cultura do trigo é uma das culturas mais antigas a nível mundial, e é uma das culturas de pesquisa de Brasil, uma das mais antigas, nas nossas instituições públicas, estaduais, e até nacionais ou federais. Mas vejam que interessante, como você mencionou, não é só a questão também financeira de momento, porque o ano passado, nos anos anteriores, isso já sinalizava com um bom preço. A questão toda não é só o trigo, mas também ela envolve o sistema de cultivo. Uma boa sustentabilidade de uma cultura de soja, de feijão, ou de até um milho, ou até num centro-oeste, ou situações limites de cultivo dos cereais, porque hoje você pode cultivar esse cereal, seja no sequeiro ou no irrigado, por exemplo, ele passa por uma sequência de cultivo. E a triticultura, assim como os outros cereais de inverno, uma cevada, uma aveia, um triticália, eles fornecem o que nós precisamos de palha, de plantio direto na palha, de ter uma melhor estrutura física do solo, uma estrutura biológica. Então, o rendimento e a produtividade das outras culturas também dependem do nosso cultivo de cereais de inverno, por exemplo. Então, nós estamos hoje com uma situação muito boa, muito interessante, mas não é porque o preço está demonstrando ser um sinal positivo, é que o produtor não vai buscar informação. Nós possuímos informação de genética, de cultivares de trigo, hoje e há muitos anos, perfeita, de trigo de qualidade, de trigo produtivo, de trigo que se adapta, e no que se refere, por exemplo, às doenças, se melhorou muito também. Então, nós não podemos dizer que nós não temos um produto ou tecnologia. Não, nós temos, nós temos solo, nós temos ambientes, nós temos genética. Basta o que? O produtor acreditar e deixar de fazer algumas coisas por calendário, porque fazia assim no passado. Não, não. Ele precisa de uma assistência real de campo. É uma assistência de campo que defina a estratégia que vai ser tomada no campo ou preventivamente. Em qual região você vai estar, que tipo de solo, que tipo de cultivar, que ciclo, que se adapta, e no que diz respeito às doenças. Sim, a oportunidade de escolher, cultivar e definir as estratégias de controle. Quando você fala em manejo integrado de doenças, é usar todas as estratégias de controle. E, infelizmente, a assistência técnica do campo não está usando todas essas estratégias de controle. Praticamente, se pensa em uma, duas estratégias. Não, isso não é a sustentabilidade. A sustentabilidade é fazer com que você utilize o que está disponível e aí sim vai buscar a rentabilidade, que é associar a diminuição dos custos com o lucro e a produtividade. E lembrar que nós temos que proteger o meio ambiente. Então, dentro de um manejo integrado, nós temos que preconizar isto. Por isto, valorize uma assistência técnica, uma consultoria, um agrônomo, uma agrônoma que tenha conhecimento de causa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.